Queria falar sobre o Dudu com ele, porque o Dudu é um cara que é um símbolo de uma reconquista do Palmeiras, né, hoje inclusive nem foi tão bem e tudo, mas ele foi contratado e a partir da contratação dele em 2015 o Palmeiras virou da água para o vinho ali, começou a ganhar muita coisa. Queria saber do Evair, onde ele enxerga o Dudu na prateleira de ídolos do Palmeiras? Enxerga abaixo, acima daquela geração de 93? Como que você vê o Dudu nessa história do Palmeiras, Evair? Aproveitando que você manja muito de atacante, manja muito de idolatria, queria o seu testemunho sobre essa fase atual do Palmeiras e do Dudu. Levando em consideração que hoje em dia se joga com três atacantes, né, e o Dudu é um jogador que ele tem a capacidade de ser um velocista pelos lados e aonde eu gosto mais dele é no meio, que ele tem uma criatividade muito grande, ele deixa os companheiros com facilidade na cara do gol, ele é colocado ali num patamar de bicampeão da Libertadores, aonde tem que estar como ídolo, né, não sei aonde ele entraria no time do século, o melhor time do Palmeiras, mas é um jogador que estaria entre os melhores atacantes, né, porque os números dele é muito significativo, todas as vezes que ele está em campo, o torcedor do Palmeiras tem afinidade, tem confiança nele, né, e a maioria dos jogos em que o Palmeiras mais precisa, ele está presente, né, faz gols, deixa alguém na cara do gol, jogador competente que sabe o verdadeiro valor daquilo que ele tem dentro da sociedade esportiva do Palmeiras, e eu acredito que o torcedor do Palmeiras sabe dar esse valor e é merecedor, porque ele tem feito por merecer, como você disse hoje, eu também acompanhei a partida, ele joga numa função que a bola chega muito pouco pra ele, quando ele está no meio, a bola passa toda hora pro pé dele, e ele rende muito mais, mas são opções do treinador que o mantém dessa maneira em algumas partidas, outras partidas liberam ele pro meio, e todas as vezes que ele vai pro meio, prova disso foi contra o Atlético Paranaense, com um homem a menos, ele foi pro meio, ele deixou o menino na cara do gol, ou poderia ter feito o Palmeiras passar de fase, por quê? Porque ele tem essa capacidade, então o tenho como ídolo que merece. Pois é, o Dudu jogaria no time da década de 90? Você acha que ele teria alguma vaga no time titular, não? Olha, difícil, viu? Difícil, porque a não ser que você fizesse três atacantes, né? Ou me tirasse do time. Não, não! Quem quer fazer o voto? O que mais faz falta hoje no Palmeiras era um centroavante, né? A gente fala muito disso, vocês falam muito disso, de um centroavante de área, né? E de repente está sendo usado o Rony ali. E naquela época, o que mais tinha no Brasil era centroavante de área, né? Naquela época, 93, 94, surgiram ali os melhores jogadores. E hoje, nem tanto, né? Tanto é que o Palmeiras contratou vários centroavantes de área e continua jogando o Rony, que também pode ser um jogador do de lado, né? Então, escalar o Dudu ali seria, assim, ter que tirar um volante do meio, né? E não daria para tirar o César Sampaio, não daria para tirar o Zinho. Não! O Mazinho já teria que ir para a lateral direita da minha escalação. Então, realmente, é muito difícil. É um time que fez uma diferença muito grande da história. Para entrar nesse time aí, precisaria arrumar um jeitinho de mudar o esquema tático. Eu acho que daquele time de 93, que foi campeão paulista, o time que saiu da fila, eu acho, sinceramente, Evair, que do time de hoje, o único que seria, os dois jogadores de hoje poderiam ser titulares naquele time. O Everton, embora o Sérgio tenha sido um grande goleiro também no Palmeiras, mas o Everton acaba atingindo um estágio maior, né? Chegando a uma Copa do Mundo agora, um goleiro de seleção brasileira. E o Gustavo Gomes, acho que poderia ser o zagueiro, junto com o Antônio Carlos, no lugar do Tonhão, que é muito querido. Eu amo o Tonhão. É um símbolo daquela conquista também, a raça dele, o jeito que ele jogava, como a torcida gostava. Mas você não pode esquecer que tinha o Crebão também. Depois chegou o Crebão, né? Sim, mas aí foi mais para frente, foi para o brasileiro. O título paulista não tinha o Cleber ainda. Era Antônio Carlos e Tonhão, né? Ah, sim. Exato, exato. Nesse time do paulista aí, até mesmo assim, você poderia armar um meio de campo com o César Sampaio e Mazinho, né? Zinho e Dudu, se quisesse, né? E lá na frente... Edmundo é você. Poderia muito bem fazer isso, mas... Aí tiraria o Edilson. De outro lado, ou se não, faria como o Luxemburgo fez em 94, fez com que eu recuasse um pouquinho mais, né? Jogaria o Mazinho na lateral direita. E arrumaria um jeito para que o Edilson também estivesse nesse time, porque realmente é um jogador que fez uma diferença também. E hoje, eu acho que tem o caminho como o da igualidade, Te lembrança em95 de 220, Então, o mundo tem que serangenAME twerem